A gente fala agora sobre operação, gente, porque a Polícia Militar Ambiental, a PMIAC de Três Lagoas, realizou aí uma operação na última semana nos rios que cortam aqui a nossa região. O Rodrigo Lucas tem as informações pra gente desta operação. E a Polícia Militar Ambiental realizou neste fim de semana mais uma mega operação aqui na cidade de Três Lagoas em toda a região. A operação denominada Operação Pesca Legal envolveu aí cerca de 40 policiais. Quanto a isso, eu converso agora com o policial militar ambiental aqui de Três Lagoas, o Sargento Rodrigo. Sargento, conta pra gente qual foi o intuito desta operação aqui na nossa região. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, telespectadores. Foi uma iniciativa do Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Ele realizou uma operação sistêmica envolvendo vários municípios do Mato Grosso do Sul, nessa fase abrangendo a Costa Leste. Foram 72 horas de operação que terminaram agora no domingo. E o foco principal foi o policiamento, a intensificação do policiamento fluvial e o combate a crimes danosos da nossa hectiofauna. Importante a gente ressaltar também que essas operações, elas são importantes e demonstram o trabalho que a PMA vem realizando aqui na nossa região. Exatamente. Nós temos uma preocupação muito grande com a proteção da nossa hectiofauna, a proteção das nossas matas, dos nossos rios. E a Polícia Militar incansavelmente trabalha para evitar crimes contra o meio ambiente. Quer dizer, a PMA está sempre atuante e realizando várias operações encadeadas aqui em Três Lagoas. E vale a gente lembrar também que não só Três Lagoas, mas a PMA atende toda a nossa região. Exatamente. A 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental, sediada aqui em Três Lagoas, atende os municípios de Brasilândia, Água Clara, Selvira e Inocência. Rodrigo, há previsão para que a PMA realize outras operações aqui na nossa região? Sim. Este ano tivemos várias operações. Temos ainda algumas operações em andamento, não só para combater crimes relacionados à pesca, mas para combate de crimes relacionados à flora e à fauna também. Podemos destacar a Operação Prolepse, que combate as queimadas, e as operações que fazemos em parceria com outros órgãos, como a Operação DNA Ambiental e Mata Atlântica em pé. E até o fim do ano, outras operações serão planejadas com o intuito de aumentar a eficiência do policiamento que nós realizamos. E claro que sempre demonstrando que a PMA está ativa, ela está trazendo a segurança para aquelas pessoas que vão, de repente, pescar nos fins de semana. Importante, né? Sim, importante. Trazemos a segurança para as populações ribeirinhas, para os próprios pescadores, os pescadores profissionais. Então é isso. Muito obrigado, Rodrigo. Então, a PMA realizando essas fiscalizações, principalmente nos rios aqui, essa operação se concentrou aqui em Três Lagoas, especificamente no rio Sucuriú e, claro, em vários outros rios aqui da nossa região. Eu volto com você ao estúdio. Tchau. Tchau.